Veja só, nós recebemos um vídeo de um telespectador, onde ele faz uma denúncia, digamos assim, relacionado ao trânsito aqui da nossa cidade. Vou pedir para os nossos editores colocar o vídeo no ar e a gente vai assistir junto e depois nós voltamos a falar sobre este fato. Olha só, eu senti um comércio, cara, que morama. Já está difícil estacionar. A pessoa coloca um cone na vaga ainda de estacionamento? Isso pode? Achando que a vaga dele, ele comprou aqui estacionamento particular dele? Já é difícil estacionar para você ir no comércio. A pessoa coloca um cone, aí fala que o comércio está fraco e morama. Vai vendo. Muito bem, então vimos um telespectador, mandou o vídeo dizendo que neste comércio é recorrente, que ele é cliente deste comércio e todas as vezes que ele chega, então existe esse cone ali na vaga, nessa vaga em frente a este comércio, que impossibilita de outras pessoas estacionarem. Segundo o vídeo, muito provavelmente, quem coloca, quem faz uso deste cone, pode ser ali, deve ser ali, então o dono do comércio. Nós viemos até a Humo Trans e vamos falar agora com o diretor de trânsito, que é o Galvão. Galvão, vamos lá. Acompanhamos junto então as imagens deste vídeo. Diz para a gente, isso pode, isso não pode. O que pode acarretar este tipo de situação, este tipo de ocorrido no trânsito aqui da nossa cidade? Isso não pode. Isso pode acarretar ao proprietário do comércio uma multa de 293 reais, podendo chegar a 1.467 reais. O trânsito de uma arama, nós temos feito um trabalho excepcional. Agora, não adianta nós fazermos pinturas bonitas, a cidade está ficando assim, bem sinalizada, nós estamos trabalhando muito sobre isso. E você que tem carteira nacional de habilitação, que estudou para tirar, que estudou sobre a legislação e fazer tudo errado. Você colocar um cone para reservar vaga, isso é um absurdo, não pode. E eu tenho certeza que quem tem a carteira de habilitação sabe disso. Nós temos que ter a consciência, o motorista tem que ter uma consciência. Ele tem habilitação, ele não pode cometer esses erros. Nós temos pistas aí a 40 por hora, o cara está andando a 90. Nós temos a 60, está andando a 120. Então, para que você tem uma carteira de habilitação? Para que eu ter um trânsito? Para que eu ficar brigando com o pessoal aqui? A gente fazer pintura, fazer placas novas, sinalizações novas? Se você, condutor, não obedece. Então, o trânsito de uma arama não é ruim. Quem é ruim? Na minha opinião, são os motoristas que não obedecem a regularização do trânsito de uma arama. Lamentavelmente. Obrigada pelas informações. Então, Galvão, diretor da Humutrans. Então, a multa para quem faz isso, para quem comete esse tipo de ação de infração, na verdade, conforme o Galvão disse, é uma infração de trânsito. Então, pode chegar até o valor de R$ 1.467. Então, gente, não é brincadeira. Isso não pode ser feito. É errado. É considerado infração de trânsito. Então, tiramos aí a dúvida deste telespectador. E fica também o aviso para o comerciante, no caso, se for ele, que está fazendo esse tipo de ação, que está tendo esse tipo de ação, que ele pode sim ser multado e ser autuado, então, por infração de trânsito. Pagar uma multa aí um pouquinho salgada, que vai doer no bolso. A gente volta com vocês aí no estúdio.